Ah, eu vou pegar uma cerveja pra vocês fazerem isso. Aí nesse beat, meu irmão, fraquinho. Os moleque aqui gravando essa parada aí. Aí, 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 aí. Vejo um moleque na sense, eu sei. Esse beat também é esse aqui. Deus se mantém na esquina também. As meninas, eu sei. Skatista tá na pista aqui. Tipo obra, o parceiro disse também o valor que tem cada obra. Eu vejo de longe, sei que é assim o jogo. Se não fosse pra mim, meu nome não tava na lista. Mas se não fosse o mundo aqui, não existia um esportista. Espetista faz a cena acontecer. Entender da vida e do branco de Deus. Eu vejo longe onde é hora que tô perto. Eu acompanho os beats agora que tô certo. Vejo a vida também do dialeto. Se é assim, chupar porque tem que acontecer tem que ser reto. Ei, caia nas festas, quantas vezes já me viu? E o tempo que te resta aqui? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. 700 conto não é solução. Trabalhador, tem que se humilhar. Vou no salário mínimo também. Quedei respeitar os que salei. Pra quem pobre aqui eu não sei. Fazer a vida aqui também agora que sansei. Obrigado pelo beat, tem que ser só Jet Li. São mais antiquário com os tragos antigos do Bruce Lee. Você vem pra gente, parceiro, seu MC. Sem lança de hipocrisia de IMITV. Foda isso aí, Bionem do caralho. UH DU NaOs. PEAR IS. Lights do filme dêvó. Algumas do film do filme chãnei. Segura. Calama, vôo구나. Obrigado.